O grande diferencial do Eleva está muito associado a essa filosofia de aprendizagem e resultados caminhando juntos. A gente não adianta você ter uma quantidade grande de alunos se você não tiver uma filosofia compartilhada. Eu acho que aqui no Alfa a gente encontrou isso. É uma filosofia que busca, sim, resultados acadêmicos e resultados em vestibulares, mas quer fazer isso pensando no futuro do aluno, pensando na educação muito além do vestibular. A plataforma Eleva buscou as melhores práticas em tecnologia para auxiliar o aluno no aprendizado. O nível das questões é baseado exatamente no nível de conhecimento que ele tem naquele momento. e ela vai mudando, vai se aperfeiçoando ou diminuindo de acordo com a evolução dele em cada assunto. Esse é o grande diferencial da plataforma adaptativa que hoje é referência no mundo. rillado com a evolução do multiplicamento que conjugateam em 2020. Nós temos os diretores de viver de aprendizagem e goose abren,